O projeto acaba com as saídas temporárias em feriados, o que é diferente do que nós acolhemos aqui a emenda do senador Sérgio Moro, que permite autorização para estudar fora da unidade prisional aqueles presos que estejam cumprindo pena por crimes que não sejam crimes hediondos ou crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, então esses não vão ter autorização para estudar fora dos presídios. Estabelece o exame criminológico, que é uma junta médica de médicos, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais que vão avaliar a periculosidade desse preso, para aí sim autorizar que ele possa progredir de regime ou ter acesso a um livramento condicional e também permite o monitoramento eletrônico a ser determinado pelo juiz na execução penal e dá nome de lei sargento PM Dias, até por sugestão do deputado federal de Minas, Marcelo Alvaro Antônio, a essa lei que estamos aprovando aqui agora e a título de conhecimento para concluir, presidente, só no Natal, a saída da temporada do Natal de 2023, quase 3 mil presos no Brasil não retornaram aos presídios. Só em São Paulo foram mais de 1.500 que não retornaram. No Rio de Janeiro, 14% desses presos que saíram no Natal não retornaram aos presídios. E aí fica o exemplo emblemático que dois desses no Rio de Janeiro eram os chefes da facção criminosa com o Armando Vermelho, de vulgos SL e Bin Laden. Do topo da cadeia, do crime organizado, do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, não retornaram por causa desse benefício da saída temporária. E, obviamente, o caso mais emblemático, recente, que foi o assassinato do sargento PM Dias em Minas Gerais com dois tindos na cabeça de um foragido da Justiça que não retornou aos presídios após essa saída temporária. Então é urgente, a população clama, presidente, que essa Comissão de Segurança Pública aprove esse relatório para darmos prosseguimento a essa alteração legislativa importantíssima na nossa legislação penal.